E os arranjos maravilhosos do Marques, Bruno Marques. É um filme de ouro, eu quero aprender com ele, porque é um filme de ouro. Ele deixou bastante confortável. E os arranjos do Bruno Marques, que eu tive o prazer de descobrir. Eu me lembro de 34 anos fazendo música, daquelas que eu gostaria de fazer, com 81. E ele tem uma delicadeza nas organizações, no sentimento dele, que me deixaram bastante feliz, entusiasmado, empolgado, com vontade de escrever arranjos também para essa festa maracana. Aplausos 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 Aí eu falei, plim, 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 gostei disso, até hoje eu gosto de fazer plim, 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 então não adianta. A gente só ganha experiência, eu estou com uma experiência de 81 anos, faço agora em agosto, e isso me dá uma experiência dos plim, plim, plim que eu fazia quando era criança. Continua gostando daquilo mesmo, só que adquirir um pouco mais de experiência. Então, o Bruno, o Bruno Marques, quando tiver 81 anos, ele deve estar fazendo um milagre, porque a música dele é muito doce, é muito suave. Aplausos Muito obrigado. Aplausos 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 pra cantar gafieira, tocar um pequeno de corrente e tal, não tem nada a ver com isso, mas também já é um ensemble, é muito legal, é uma delícia você tá no meio dessa harmonia, e ouvir uma voz caminhando assim, é um grande barato, então, essa noite do Valdão, meu ídolo, abriu a noite maravilhosa, vai ser muito legal, essa música é o Dindy, do Tom Jolim, arranjo do vento, e agora um tema do Padre Paulo, do Vinícius de Moraes, que até eu gravei o meu último CD, com o arranjo do Belo Horizonte, que é muito bacana, que é muito pequeno, é o bom deitar e rolar, arranjo do Bruno Marcos, muito obrigado. Eu ia falar sobre o Bruno Marcos, mas o nosso amigo aqui não, fez bem, fez bem, não quer demais a gente valorizar quem é bom, mas o Bruno Marcos, ele é o nosso compositor e arranjador residente da Bancelar Mônica, do Rio de Janeiro, então, a maior parte dos arranjos que vocês vão ouvir essa noite aqui, são de autoria dele, então, eu peço um salve de palmas, a gente, e o Bruno Marcos! Eu vi o que nunca ficaram tão felizes assim, então, Bruno, está de parabéns, e amei, adorei, te conhecer, e quero aprender com você mais, então, Bruno Marcos, No momento, o meu arranjador favorito do Rio de Janeiro é pouco. O meu arranjador favorito geral de todos.